Ele é um ator, produtor, roteirista e um exímio artista marcial de origem britânica que ficou mundialmente conhecido ao interpretar Yuri Boyka um dos personagens mais casca grossa do cinema Suas habilidades tanto na parte das lutas quanto na parte acrobática impressionaram plateias nos cinemas do mundo todo Golpes perfeitos, elasticidade, habilidades sem iguais e uma boa pitada de destreza é o que veremos Hoje apresentamos Scott Adkins um dos artistas marciais mais completos da atualidade Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha! Música Nascido no dia 17 de junho de 1976 lá na cidade de Sutton Cudfield, Inglaterra Scott Edward Adkins começou a treinar artes marciais aos 13 anos de idade após ter sido roubado nas ruas da sua cidade No entanto, desde os 10 anos de idade já mostraram interesse pelo assunto após visitar um clube de judô local com seu pai e seu irmão mais velho Fato é que o roubo sofrido por ele lhe destravou o gatilho das lutas e naquele mesmo ano começou a praticar taekwondo recebendo sua faixa preta aos 19 anos de idade Vale lembrar que naquele ano o mesmo praticara também o kickboxing, onde se tornara mais tarde um instrutor da arte marcial e também teve um contato significativo com o karatê Família, Scott Adkins possui também bastante experiência em ninjitsu, wuxu, jiu-jitsu, krav maga, muay thai, capoeira, jit kundô, aliás sempre foi fã de Bruce Lee Ele é bom ainda em ginástica acrobática e no karatê como eu disse antes O maluco é bravo É verdade Seu primeiro papel de destaque nos filmes foi em um longa de artes marciais de 2001 chamado Dae Sung Shu Ikung, rodado em Hong Kong Depois disso não parou mais É importante ressaltar que antes desse filme ele havia feito papéis pequenos em seriados e em outros filmes menos expressivos Pode-se dizer que as portas do estrelato se abriram para ele ao chegar em Hong Kong Pois conheceu Samu Hung, o melhor gordinho porradeiro do cinema E também conhecera Jack Chan, que dispensa comentários Após isso, os papéis foram aparecendo Até que em 2006 ele interpretou seu melhor personagem O casca grossíssima e presidiário Yuri Boika Boika agradou tanto o público que de vilão no primeiro filme passou a ser o mocinho nos outros dois Também pudera As melhores cenas de luta eram do personagem Sem falar nos golpes fantásticos e chutes incríveis aplicados por ele Foram vários outros filmes de sucesso ao lado dos grandes do cinema como Sylvester Stallone Arnold Schwarzenegger Jean-Claude Van Dyme Michael J. White Enfim, o mesmo estava inserido em Hollywood E em meio aos grandes nomes dos filmes de ação e pancadaria Então graças a suas técnicas apuradas e habilidades marciais diferenciadas Scott Adkins é mundialmente reconhecido como um ator, coreógrafo e artista marcial fantástico Em um mundo moderno onde o homem é tão negligenciado Espero que ainda haja muitos papéis semelhantes ao Boika para que Scott Adkins interprete E vocês também concordam com essas afirmações? Deixem nos comentários Bom família, então é isso Like no vídeo, se inscrevam no canal, valeu, é nóis e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí